Levanta a mão, voa e fecha o pé, rastra Mãozinha na cintura, quero ver você dançar Todo mundo vai cantando, o coração acelerando Dançando e rebolando sem parar E quando o sol raiar, a alegria vai chegar Todo mundo vai dançar A vida vai brilhar, quando o monte conquistar Oh, no samba do Brasil É tropical, samba do Brasil Sensacional, samba do Brasil É mundial, samba do Brasil É mundial, samba do Brasil É tropical, samba do Brasil Sensacional, samba do Brasil É mundial, samba do Brasil É mundial, samba do Brasil É mundial, samba do Brasil A CIDADE NO 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 BRASIL Transcrição e Legendas por Quintena Coelho